olá galera do meu canal tudo bem com vocês galera espero que estejam tudo bem graças a deus né galera tô aqui com mais um vídeo que eu vou estar postando para vocês estão fazendo aqui galera sobre as mudas das minhas coisas elas já estão no ponto até tá passando no ponto mas ainda dá pra plantar vou tirar as aqui galera e vou tá mostrando pra vocês na minha alvorinha onde eu vou tá replantando ela que lá elas vão ficar permanente tá eu vou se formar os pés lá de muda de couve né e aqui eu tenho aqui nesse pé galera três mudas ó tá enorme galera só que é o seguinte eu não quebra mundo assim tá não quero faço aqui ó vou cortar aqui galera ó tá olha o tamanho grande essa muda que linda galera eu tenho uma muda vou colocar aqui duas aqui ó outra aqui galera e essa aqui galera da planta ó tá três mudas aqui galera eu tenho mais aqui ó olha tem mais outro aqui lá vem e e essa aqui galera ó depois lá galera depois lá galera eu já faço aqui ó eu vou fazer já né eu tenho aqui galera ó mostrar pra vocês aqui vai formar mais umas mudinhas ó olha aqui três mudas aqui ó eu tenho mais ali e eu vou tá plantando a minha alvorinha e vocês vai seguindo aí que já vem e tem mais outras ali pra tirar vem comigo eu vou colocar aqui junto ó e vou colocar aqui junto ó galera e mais aqui galera olha ó ó mais uma aqui e mais uma aqui e mais uma aqui tem essa aqui galera ó tá eu faço assim galera ó pronto agora tá tranquilo tem bastante muito isso aqui galera nossa isso aqui rende demais galera mas eu planto porque porque eu tenho meus bichos meus animais para o nosso consumo e para as galinhas e porquinho eles adoram isso aqui é um alimento nossa maravilhoso né vitamina ferro esse aqui também galera aí sabe pra quê que é bom esse aqui depois eu te falo vamos lá que eu preciso plantar e mostrar pra vocês aonde eu vou tá plantando essas mudas porque daqui a pouco se conhece é final de tarde mas vem comigo e vamos lá galera olha aqui ó quantas mudas de couve e manteiga maravilha maravilha galera olha aí vem comigo já volta aí galera valeu o que é galera tudo bem olha galera vou limpar aqui eu vou tá fazendo uma leirinha aqui pra me plantar minhas mudas de couve você segue aí que já já volta aí eu vou mostrar pra vocês galera tem que limpar aqui que o mato tá tomando conta muda aqui ó essa aqui é as mudas de couve que eu vou tá plantando tá tô preparando aqui já mostro pra vocês já uma duas três quatro cinco seis sete oito nove muda galera aqui já cai um adubo natural que é das árvores das folhas que vai ficando aqui com o decorrer dos dias do tempo da umidade já vai formando esse adubo natural aí olha que terra é ficou uma leirinha mais fofa com a terra mais fofa né e com a terra nossa e muito adubado olha aqui olha que terra galera as mudas tá aqui vem aqui galera ó eu fiz tomate naquele vídeo lá as mudas dos tomatinhos serenhos eu gosto de fazer assim com as coisas também e essas cove já tá o ovo aqui olha e não precisa pôr a minha terra galera terra aqui já tá ótima já tô de novo aqui tá e eu vou fazer o seguinte quando ela estiver já assim arraizada eu pego meu tambor lá pego a terra minha faço lá venho nos pés das cove e coloco cada uma como é que eu vou falar uma adubada a mais né não ajuda né pra manter bem bonita mas não precisa não mas eu faço não eu gosto disso e tudo naturalmente gente olha que cai das árvores cai os coquinhos ali dos coqueiros e aí vai formando essa terra aí e é bom plantá-las agora porque como choveu bastante a terra tá bem úmida então quase que nem precisa molhar elas nesses dias nós já vamos chico 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 a prova chico chico um pouco de trabalho, mas não tem essa, não é trabalho mesmo, aí galera, pronto, aqui eu ponho as mudas e aqui os pés onde eu tenho que formar, venho aqui, tiro as folhas, a gente faz um refogado, fazer salada, salada, dá para os bichos, para as galinhas, eles adoram e é muito bom também, galera, olha aqui, cortei assim, fica melhor galera, eu gosto de fazer isso, eu não quebro, aqui eu faço assim galera, é simples, olha, agora aqui, o papai tem né galera, e a terra está úmida, tá galera, show, vim bastante, no centro da lei, mesmo processo, olha, aqui galera, uma raiz aqui, não atrapalha não, tá, a raiz aqui, pode ficar aqui, não tem problema nenhum, isso aqui galera, isso aqui pega galera, que é uma beleza, pega fácil, 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 e aqui galera, legal porque, poxa, fica uma coisa assim natural, uma maravilha né galera, a gente fala, mas, quanto mais o produto natural, melhor, é simples galera, tão simples, e aí, a pessoa, acha que vai, trabalhando, dá trabalho, dá um pouco de trabalho sim, mas, olha que lindo, fica, ó, tá, eu gosto de firmar bem, tá assim, não quero, porque aqui elas tem esses maneiros, né, ó, cai água aqui, e esse aqui, esse aqui galera, ó, tô bom, que nem aí, eu faço assim galera, ó, entendeu, ó, deixa eu pegar a minha instrução, vem aqui, raço novo, pra essa terra, Olha Ó Ok Olha aqui Ó Coloca ela aqui Nossa assim Tá bom Eu vou dar a volta aqui agora Olha aí galera Que maravilha De muda de couve Aqui Galera Galera é o seguinte Já tá pronto Olha pra vocês verem como que é simples Isso aqui galera vai dar couve Que em vez de comer O pé desse de couve Há muitas folhas de couve Depois você vai desbrotando ele Ele vai crescendo Aí ele vai crescendo E vai Fica grande Vai estudar as folhas Você vai tirando E ele sempre vai Formando mais folha Tá galera Então a frita fica a sua Ó Ok Tá chique Ó Tá resolvido Tá resolvido Olha aí Que maravilha Tá feito aqui As mudas As couve Tão plantadas Tá A chuva Deu uma Prégua pra gente Consegui vir aqui E replantar essas mudas Porque elas já estavam Ficando grande demais Galera Então Senão acaba estragando Né Não é estragar Não pode Bom Espero que vocês gostem Galera Segue lá Ah Essas mudas As mudas Daquela couve Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Se assiste lá Só que como choveu muito Parado Não tinha coisa Pra fazer Mas Inclusive Agora deu tudo certo Estamos aqui Com elas plantadas Elas vão ficar aqui Eu vou vir aqui Vou colher elas Vou Estar aqui Colhendo Essas maravilhas Dessas couve aqui Pra fazer um refogado Dar salada Você sabe O que eu gosto também Galera Que é legal Pra usar ela Pra fazer suco Tipo de couve É bom galera É maravilhoso É um É um excelente suco Pode ter certeza Que é um Maravilhoso Pode tomar Que vai ser Muito bom Tá bom Espero que vocês gostem E Aqueles que não se inscrever Se inscreva Galera Aproveita e se inscreve no canal Tá bom Segue a gente Que vamos estar com as dicas Aí Sempre mostrando pra vocês Como plantar aí Frutas Aberturas Hortaliças E vamos estar aí Sempre trazendo Vídeos De novo Pra vocês Tá bom galera Obrigado E tá Quase parecendo Galera E deu tudo certo Graças a Deus O tempo ajutou A terra A terra Tá maravilha Tá pronta Ó Preparamos Já conseguimos as mudas E colocamos Tá aqui Quando ela estiver grandona Assim ó Vou vir aqui Fazer um outro vídeo Pra vocês verem Como que vão lutar Essas terras Já tá lindo A folha é enorme Vocês vão ver Obrigado galera Até os próximos vídeos Obrigado E aí galera Esse petkoff Que bonito Que tal Já tá pronto Pra fazer um refogado Uma salada Quem gosta Comente aí Olha Essa folha linda Ó Tudo com Estreco de galinha Olha aí Que legal Que fica Ó Que legal Legenda Adriana Zanotto